Bom, um assunto que nós iremos tratar em instantes, aqui no Notícia na Tarde, é o seguinte. Começa a valer hoje a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que estabelece normas para redução de cesarianas no país. Nós temos aí dois pontos importantes. O primeiro deles é a oferta de informações a respeito de números de cesariana, de pato normal, procedimentos, enfim, o acesso à informação. E a segunda questão, mais polêmica, é a obrigatoriedade do partograma que deve conter todas as informações durante o trabalho de parto. Seria um requisito importante para o plano de saúde pagar justamente o procedimento. Aqui conosco para discutir este assunto está a advogada Juliana Schultz Machado, que é advogada da Comissão de Saúde da OAB de Santa Catarina. Doutora Juliana, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Renato, tudo bem? Muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Eu que agradeço o convite. Bom, para deixar claro para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte em especial, o que diz essa resolução? Pois é, Renato, está havendo uma divulgação de que essa norma da INS, que foi publicada lá em janeiro, de que ela traria uma certa limitação à cesária. E isso não é verdade, porque essa resolução normativa, ela traz apenas o direito que a gestante vai ter, a partir dessa resolução, de ter o acesso à utilização do partograma, das informações do parto, que devem ser preenchidas pelo médico. Mas isso não impede que a gestante, juntamente com o seu médico, optem pela melhor via de parto que entendem adequada para cada caso. Isso está muito claro? Isso está claro na resolução normativa. O médico só é obrigado a entregar esse partograma, mas não que isso vai impedir que a gestante opte pela cesária. Esse partograma já é utilizado há muito tempo no Sistema Único de Saúde, que nada mais é do que a evolução do parto. Quais são os acontecimentos que ocorreram durante a entrada da gestante no hospital até, de fato, o nascimento da criança. Tá, mas doutora Juliana, tem uma questão aqui que eu vi de um médico o seguinte, partograma seria para quem entra em trabalho de parto, imagino, né? Exato, exato. Agora, aquela mulher saudável que não tem indicação clínica de fazer... A cesárea. Não, não, digo, aquela que teria indicação clínica de fazer a cesariana, que optou em fazer a cesariana, né? Sim. Enfim. Não, não, vou partir do outro princípio. Zera tudo o que eu falei. É o seguinte, aquela mulher saudável, aquela mulher saudável que teria condições de fazer o parto normal. Mas ela optou, ela tem o desejo de fazer a cesariana. Mas ela teria indicação clínica numa boa, sim, teria condições de fazer o parto normal. Para um parto normal. Ela não teria o partograma, porque se ela... O que acontece muito? As gestantes fazem um agendamento, vai nascendo dia tal, enfim. E pronto, não entra nem trabalho de parto, né? Como é que fica nessa situação? O médico, ele vai preencher esse partograma da mesma forma, indicando a opção da gestante pela cesárea. Ah, ok. E esse documento é apresentado para a operadora para que o médico possa receber os seus honorários. Mas não que isso vai impedir que o médico receba os honorários. Essa informação está sendo veiculada de uma forma equivocada. Então é importante. O que a ANF, o Ministério da Saúde, eles estão tentando divulgar para que o parto seja mais humanizado, para que se reduza o índice de cesárea? Eles têm divulgado esses índices e também a resolução fala isso. Que a gestante tem o direito de saber quantos partos normais e quantas cesáreas são realizadas pela operadora que ela contratou. Mas não que a resolução vá impedir essa opção, entende? Entendi. Mais um movimento do Ministério da Saúde e da ANF para que realmente haja essa redução de cesáreas no Brasil. Mas em nenhum momento, se você lê a resolução, há alguma limitação nesse sentido. É. Então o que a gente está falando basicamente é de acesso à informação. Acesso à informação. Isso mesmo, Renato. A resolução fala isso. A gestante vai ter um direito a um cartão da gestante, que já existe no Ministério da Saúde. As operadoras agora têm que entregar esse cartão da gestante. E lá vai constar todo o atendimento que foi feito, todos os exames, pré-natal, enfim, todo o andamento da gestação. É disso que a gente está falando. Acesso à informação, mas não limitação do direito de escolha de via do parto. Tá. Então até vou enfatizar mais uma vez, porque todas as reportagens que são veiculadas vão no sentido... Exatamente. Não é isso que diz a resolução 368 da ENS. Acessando o site da ENS e buscando a resolução, vocês podem verificar. Que diz lá que o médico tem que preencher o partograma, explica o que é o partograma, mas em nenhum momento a resolução limita o direito da gestante, o direito do paciente de escolher qual a melhor via que ele deseja com o médico. Então essa gestante saudável que opte... Enfim, a opção dela, ela opte por fazer a cesariana, o plano de saúde vai bancar. Com certeza. A resolução não está impedindo que os planos de saúde limitem essa escolha da gestante. De forma alguma. Há tanto partes quanto cesárias dentro do plano de carência, daquilo que foi contratado, continua mantido. Tá. E pela experiência da senhora nesta área, muda alguma coisa na prática? Na prática, como a gente falou, a gestante vai ter mais acesso à informação se assim quiser. Na prática, não vejo como a operadora poderia limitar qualquer escolha da gestante com o médico pela via que ela deseja ter, a criança. Então, se for de desejo da gestante ter acesso a esse tipo de informação, de quantas cesárias são realizadas pelo plano, ela terá todo acesso a esse tipo de informação, que inclusive deve ficar exposto no site das operadoras. É, agora, pois é, eu confesso que essa história de acesso à informação, de número de cesárea, enfim, a gestante, convenhamos que não quer saber disso, né? Ela, principalmente, quem vai querer buscar isso aí é a área acadêmica, a pesquisa, enfim, né? Exato. Renata, eu te falo assim, não sou mãe ainda, mas eu acredito que discutindo com o meu médico, nós dois vamos decidir qual que é o melhor dia, né? É, se eu, às vezes, não me sinto à vontade de fazer um parto normal, eu, como paciente, tenho que ter o direito de decidir isso, né? Isso é previsto no Código Civil e na Constituição, enfim, que o paciente tem direito sobre o próprio corpo, né? Então, eu decido. Eu decido se eu quero fazer um parto normal ou se eu quero fazer uma cesárea. Acho válida a iniciativa da INS e do Ministério da Saúde de trazer essa discussão e informar as pessoas sobre o índice de cesáreas realizados no nosso país. Mas não que isso vá impedir o meu direito de escolher por uma cesárea. É, essa informação que a senhora nos traz realmente é muito relevante. Me chama a atenção o seguinte, a senhora é integrante, é membro da Comissão de Saúde da UAB. Onde é que está o principal problema? Vocês atuam tanto na SUS como também em saúde suplementar, é isso? Sim, a discussão tem sido mais voltada para a área da saúde pública no nosso grupo, né? Sim, sim. Mas estamos iniciando também as discussões na área da saúde suplementar. Tá, e na área da saúde pública, que está cheia de encrenca, o que mais chama a atenção? A questão do financiamento é uma discussão constante, né? Essa falta de repasse para os hospitais públicos, é isso que tem sido levado em consideração. A gente tem feito algumas visitas aos hospitais de Santa Catarina para verificar a situação, já estivemos em alguns hospitais em Florianópolis. E a ideia da comissão agora é fazer um evento que discute o repasse da União para o financiamento da saúde nos estados. A gente sabe que está defasado já há um bom tempo. Então, são essas discussões que a comissão tem enfrentado aí no último ano. E nessas visitas aos hospitais, a senhora ficou mais impressionada pelo lado positivo ou negativo? Não, pelo lado positivo. Nós estivemos no Hospital Santo Antônio, em Blumenau, verificamos as instalações. Na época havia até uma discussão de uma negligência de atendimento. E nós verificamos... as impressões foram boas. E no Hospital Joana de Gusmão, também em Florianópolis, foram duas visitas. Na primeira não participei, mas o pessoal relatou. e verificamos as novas instalações da UTI e foi um retorno positivo. Muito bem. Bastante positivo. Que bom, que bom. Doutora Juliana Chites Machado, que é advogada integrante da Comissão de Saúde da OAB Santa Catarina. Muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Muito obrigada, Renato. Um abraço. Até mais. Até mais. Até mais. 13h28.